Fala aí, torcedor Santista! Mais um vídeo no ar, pré-jogo de América Mineiro e Santos. Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer amanhã, dia 3, domingão, 6h30 da tarde, lá na Arena Independência. Antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá! Bom, vou começar falando da classificação, como sempre, depois a gente passa para as escalações prováveis e arbitragem. Vai entrar a tabela para vocês aí na tela agora. O Santos é o 17º, a gente sabe, 22ª partida do Campeonato. 5 vitórias até agora, 6 empates e 10 derrotas, 21 gols feitos e 34 sofridos, 21 pontos tem o Santos também. O América é o último, 20º, 3 vitórias, 4 empates e 13 derrotas, 22 gols feitos, um ataque melhor que o do Santos, olha só. Mas a defesa também bem pior, sofreu 45, tem 13 pontos no América. O América tem um jogo a menos, então o América enfrenta o Vasco desse jogo a menos aí. Eu não sei quando é que é a partida, mas é um jogo adiado, porque na semana que ia ter esse jogo, teve Corinthians e América Mineiro pela Copa do Brasil, né, Diô? Enfim, para sair da zona o Santos precisa depender também, claro, do Bahia e Vasco, né? Mas o ideal é vencer, é óbvio, né? Porque aí você já eliminaria, entre aspas, direto o América, que se afundaria ainda mais. E poderia passar o Bahia, que enfrenta o Vasco também no confronto direto ali. O Bahia tá com 21 pontos, lembrando que só tá na frente do Santos por causa do saldo. O saldo do Santos é menos 13 e o do Bahia é menos 6, tá? O jogo vai acontecer até no mesmo horário, o Bahia e o Vasco também é 6 e meia da tarde. Enfim, então, jogo de crucial importância ali pro Santos, né? Precisa, vai ter um mês, né, crucial, um mês e o Santos é complicado, que aí pega América, depois Cruzeiro, depois Bahia e Vasco. São quatro ali, todo mundo perto. O Cruzeiro tá um pouquinho em cima, mas ainda tá ali na disputa também, tá? Então seria muito importante. Hoje o... Da hora que eu tô gravando aqui, pelo menos tá acabando o Inter e Goiás, mas tá 0x0. Deixa o Goiás ali em 15º com 25, ou seja, mesmo que o Santos vença, só chegaria a 24. Encostaria no Goiás, mas ainda ficaria um pouquinho longe. Ainda ficaria um pouquinho longe, não, né? Ainda ficaria atrás do Goiás, um ponto a menos, tá? Faltou falar isso, tá no final do jogo, mas de repente até sai um gol aí até o fim, né? Não sei. O Inter também tem 26, tá perto, mas a gente sabe que o Inter é um time já um pouquinho melhor, tá preocupado com Libertadores. Enfim. Agora vamos pras escalações prováveis. Mas o Santos tem a volta no Soteudo, né? Não vai ser titular, tá? Mas tá de volta, sofreu aquela entorce no sábado passado e não viajou pra enfrentar o Galo. Foi tratando, foi evoluindo diariamente e só treinou hoje no sábado, tá? Ontem ele não treinou, anteontem também não treinou, só foi pra academia, fez a física e tal. Hoje ele treinou no campo, tava bem. Vai pro jogo, mas não vai ser titular. A provável escalação do Santos vai entrar na tela agora pra você. E conta com João Paulo, Joaquim, de volta, né? Depois de suspensão, não enfrentou o Galo. João Basso, Alex e Dodô. Tomazin com Rodrigo Fernandes e Lucas Lima. Mendoza, Gianluca e Marcos Leonardo. Eu coloquei na tela de duas formas, né? Que uma é quando o Santos tem a bola se posta assim e a outra é a escalação que entra em campo, né? Mas, enfim... E vai se defender provavelmente naquelas duas linhas de quatro normalmente. Ou no 4-1, 4-1, enfim. Então, achei uma escalação interessante. Acho que o Aguirre vai colocar os dois volantes igual semana passada, o Rincon e o Rodrigo. Justamente pra entender o jogo, como é que vai estar. O Rincon também tem uma saída de bola boa. Então, deve ser pra ver a situação toda ali da partida. E depois, talvez, mude e aí possa passar o Gianluca para o segundo volante. E tirar um dos dois, né? E colocar alguém na ponta. O problema é quem seria esse alguém, né? Talvez o Soteudo, justamente na segunda etapa. Mas, enfim... O Maxi Silveira, né? O reforço que chegou, o Uruguaio não apareceu no BID. Então, não viajou. Então, aí que seria uma alternativa também, né? O Lucas Braga lidou de suspensas pelo terceiro quartal amarelo. Então, os dois fora da partida também, como alternativas ali, né? Gostei da escalação. Foi que deu certo contra o Grêmio. A gente espera que dê certo também contra o América. Uma equipe que vai mudar a forma de se postar quando não tem a bola. Já a escalação do América Mineiro. Vai entrar na tela agora pra vocês. O América que vem de uma eliminação, né? Na Sul-Americana. Foi eliminado nas quartas de final pro Fortaleza, né? Perdeu na primeira partida por 3x1 em Minas. A segunda por 2x1 no Castelão. Essa segunda foi... O América foi com o time misto, né? Essa segunda partida, é claro. Porque já tava perdido praticamente, né? Então, aí focou as suas atenções no Brasileirão. Pra partida do América tem como desfalque o Gonzalo Mastriani, né? Que é o artilheiro da equipe, inclusive, no campeonato. Acho que é no ano também, até. Porque ele foi expulso contra o São Paulo. Não joga, então, contra o Santos amanhã. Vai com o Matheus Camichiori no gol. Provavelmente a escalação, é claro. Ricardo Silva, Iago Maidana e Dani Lopelar. Um trio de zaga, né? Na frente, pelo lado direito, no meio de campo, né? Rodriguinho. Pelo lado esquerdo, o Marlon. Ali, os volantes Juninho e Lucas Cal. E o Emanuel Martínez deve ser o meia mais avançado. Na frente, tem dúvidas ali, né? Porque eu acho que o Rodrigo Varanda vai substituir o Mastriani. Então, eu coloquei ele. E no lugar do Felipe Azevedo, o titular. Mas ele saiu machucado na última partida contra o São Paulo. E eu confesso que eu não consegui achar a situação dele de momento. Então, eu não sei se ele vai jogar. Coloquei como alternativa ali o Renato Kaiser, tá? Mas, se o Felipe Azevedo estiver bem, eu sei que o titular é ele. E vai jogar. E deve jogar, né? Então, é isso. O time da América é montado. Pelo Fábio Augusto, né? Técnico E.Santos, inclusive. E agora, a gente vai para a última parte. Que é a arbitragem, né? Arbitragem. Quem apita? Leandro Pedro Voadem. Eu não gosto muito do Voadem, mas tudo bem. O árbitro assistente, Leone Carvalho Rocha. O segundo assistente, Michel Stanislau. O quarto árbitro, Wanderson Alves de Souza. E o árbitro de vídeo, Carlos Eduardo Nunes Braga. Nenhum deles é árbitro do FIFA. O Voadem e o Stanislau são do Rio Grande do Sul. O Leone Carvalho de Goiás. E o Carlos Eduardo Nunes, que é o VAR, é do Rio de Janeiro. Tá bom? Então, essa é a equipe de arbitragem para a América Mineira e Santos. Então, é isso. Partida de extrema importância para o Santos. Precisa trazer os três pontos. Mais uma vez, a torcida fez uma bela festa no embarque. Acabou que eu até esqueci de falar isso no começo do vídeo. Talvez eu edite e coloque a festa da torcida antes ou agora, depois, só no fim mesmo. Mais uma festa muito bonita. Apoio não está faltando. O ingresso estava barato, né? Para o torcedor Santista. R$30,00 só. Diferente da Arena MRV. Estava R$300,00, né? Claro que tem toda a questão da inauguração da partida e tal. Mas é um abuso R$300,00 o ingresso, né? R$30,00 está ótimo. Então, deve ter bastante torcedor Santista lá na Independência. Apesar do horário não ser muito bom, né? Domingo, seis e meia. É um horário ruim pra caramba, eu acho. Mas, enfim. Então, precisa ir pra cima. Precisa ganhar. Acho que o Santos tem totais condições de ganhar, tá? O América não vem de ganhar tão mal, não. O Buss. Mas, é essencial o Santos conseguir esses três pontos. E ver se consegue dar uma afastada, justamente, já. Eliminar o América da disputa, entre aspas, né? E, enfim. E aí, também, depende do resultado do Curitiba, que também está lá embaixo, né? Pega o São Paulo. Se o São Paulo vence também. O São Paulo que precisa vencer, porque está ficando pra baixo no Brasileirão, né? Se vencer, já tira dois times. Deixa dois times ali, um pouco mais pra trás da situação da tabela. Fechou? Então, é isso. Amanhã, seis e meia. América Mineiro-Santos, Independência. Aqui tem pós-jogo depois, é claro. E deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu. E aí, também, 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 Obrigado.